Olá, meu nome é Kira Luá. Eu moro aqui na Serra Gaúcha entre Gramado e Canela. Sou uma artista multimídia. Adoro trabalhar em diversos territórios, desde pintura, escultura, vídeo, fotografia, instalações, performance, teatro, teatro de boneco. A minha inspiração vem do surrealismo, especialmente nas esculturas do artista Juan Miró. Aqui eu tenho alguns trabalhos dos meus micro-seres imaginários, onde eu tiro fotografia das minhas esculturas e transformo eles em micro-seres, em micro-organismos. Tudo a ver com o momento que nós estamos passando, com referências na ciência. Atualmente, eu convido o público para participar das minhas performances, tendo experiências estética e imaginárias. Estou muito contente de poder participar desse projeto.